Música Uma pesquisa do Ministério da Agricultura mostrou que 90% dos produtos de origem vegetal não possuem risco para a saúde. E olha, uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que mais de 90% dos produtos de origem vegetal estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes. E não apresentam riscos para o consumo. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos, como o arsênio, e biológicos, como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro, nossos resultados apresentam dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos, União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastabilidade é obrigatória. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto